Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Bom, primeiro tutorial de 2020, né? Como é que foi aí a passagem de ano de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o tutorial da música Até Tocar os Céus, ok? Da cantora Eishila, tá? Faz um tempinho que eu estou planejando fazer esse tutorial. A música é um pouquinho complicada, então hoje vai ser o dia, tá bom? Então se prepare aí, tá? Já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber a notificação, ok? E se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo, vem ser meu aluno VIP, ok? Bom, gente, música em lá menor, né? Parece ser fácil, tá? Mas tem um monte de coisa aqui. E aí eu vou tentar passar aqui de uma forma mais simplificada possível, ok? Vamos lá, então? Introdução. Lá menor. Ok. Fá maior. Dó maior. Lá menor. Sol maior. Certo? Está aí aparecendo na tela. Ela é tocada um pouquinho diferente. Vai vir aqui, ó. Tá? Tudo aberto aqui, espalhado, né? Aí vai fazer. Vem para o Fá. Depois vai para o Dó. Depois Lá menor. E o Sol. Ok? Até aqui, tá? Vou tentar facilitar isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar. O Lá menor, então, você vai poder fazer aqui, ó. Tá? Deixa eu ver uma outra forma. Dá para fazer aqui, ó. Tá? O Lá menor com nona, né? Acho que ficou tranquilo, né? Tá, ó. Fazendo devagar vai dar isso, tá, ó. E aí, fazendo rápido fica. Tá, ó. Ok. Então, Lá menor. Aí vai fazer. Tá, ó. De novo. Fez aqui, ó. Você vai cair no Fá aqui, ó. Ok? Vou repetir mais uma vez. Introdução aqui. É um pouquinho difícil aí, dependendo do nível. Tá? Vamos lá, ó. Tá? Fiz devagar, mas vai ser, né? Vamos lá. Para o Fá agora, ó. Certo? Agora vai para o Dó. Tá, ó. Aí vai fazer o Lá menor aqui, ó. E o Sol. Ok? Vou tocar uma vez devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Vamos tentar facilitar isso aqui, né? Vamos lá. Facilitado. Você vai tocar o Lá menor. E aí você vai vir aqui, ó. Beleza? Agora vamos para o Dó. Para o Lá menor. Para o Sol. Beleza? Eu, o William, tá? Quando eu estou tocando, eu acrescento o Sol sustenido diminuto, tá? Então eu faço aqui, ó. No final eu acrescento um Sol sustenido diminuto para não acabar em Sol maior, tá? Então faz aqui, né? Tá? Então acabou aqui, né? Tanto faz, tá? Eu vou passar para vocês também do jeito que eu toco. Não é o jeito que está na música, ok? Vou pegar do meio já. Aí eu faço aqui, ó. E aí a gente começa a música, tá? Da forma facilitada, vai dar aqui, ó. Beleza? Pode fazer aqui que dá certo, ok? Bom, essa é a introdução, né? Já falei que o negócio vai complicar daqui para frente. Gente, o caldo vai engrossar. Vamos lá, então. Começa, então, cantando até tocar o Sol, Lá menor. Vou fazer tudo pulsação para ficar bem fácil, tá? E aí depois vocês vão preenchendo aí com a forma de vocês tocar. Então até tocar o Sol, Lá menor. Até tocar o Sol, Fá. A outra parte. Vou te buscar, Dó maior. Vou te adorar, Lá menor. Até tocar o Sol, sol sustenido diminuto. E aí vai repetir. Então vai ficar, Lá menor, né? Até tocar o céu. Fá. Fá. Até tocar o céu. Dó maior. Vou te buscar, Lá menor. Vou te adorar, Sol. Até tocar o Sol. Sol sustenido diminuto. Céu. Até tocar o céu. Tá vendo? Até tocar o céu. Então foi Lá menor, Fá. Dó maior. Vou te buscar. Vou te adorar. Lá menor. Sol. Até tocar o Sol sustenido diminuto. Céu. Céu. E acaba no Lá menor aqui o comecinho, tá? Aí aqui, antes de ir para o É Tempo de Vigiar e Orar. Na verdade, na música não tem acorde nenhum. Eu, novamente o Willian, né? Costumo jogar esse acorde. Tá? Isso aqui é um Mi, né? Com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, tá? Eu acho que é isso, né? É, nona aumentada. Ok? Você pode jogar um Mi maior também. Tá? Então, ó. Até tocar o céu. Vai ficar alto para eu cantar. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Aí você faz o Mi, ó. Ok? Aí entra Lá menor. É tempo de vigiar e orar. Beleza? Fá maior. É tempo de buscar a face de Deus. É, Ré menor. É tempo de receder a sua direção. Lá menor e o seu poder. É tempo de se levantar e agir. Fá. É tempo de se arrepender e reclamar. Só que é muito alto para eu cantar. Pelo teu perdão. Pelo teu perdão. Beleza? Até aqui. Suavizão, né? Lá menor. É tempo de viver a realidade. Vamos ver essa parte do tempo aqui. Lá menor. É tempo de viver a realidade. Lá menor com baixo em sol. Tá vendo? Lá menor. De uma vida de clamor e santidade. Lá maior com os olhos espirituais abertos. Sol maior. Pois a vinda de Jesus. É, agora vai vir um sol sem diminuto. Está muito perto. Lá menor de novo. É tempo de parar de murmurar. Fá maior. E abrir a boca para abençoar. Dó. Porque somos os profetas deste tempo. Sol. Somos a geração do avivamento. Que vai rolar um brequezinho em ré menor. Lá. Tá? Geração que denuncia. Lá menor. O pecado. Sol. Mas ama o pecado. Aí vai vir um lá menor aqui. Meio que no contra. Deixa eu fazer para vocês essa parte aqui com calma. Para vocês entenderem. Vou cantar o trecho e vou fazer. Depois vou explicar. Geração que denuncia o pecado. Mas ama o pecado. Vamos contar para ver se o lá menor onde entra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo onde entrou o lá menor? Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí volta. Tá? Então vai ficar. Geração que denuncia o pecado. Mas ama o pecado. 4, 3. Geração que abre mão de tudo. Por causa do Senhor. De novo. 4, 3. Beleza? Aí continua. Geração. Ré menor que não tolera. Sol maior, Jezabel. Fá. Geração que ora como o Sol Daniel. Agora vai vir aqui um Fá com Lá. Geração que busca no Deus Caimim. Tá? A gente faz essa parte, ó. Geração que não tolera, Jezabel. Geração que ora como o Daniel. Geração que busca a Deus até tocar o céu. Beleza? Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Beleza? Eu só tô tocando os acordes. Que é pra vocês poderem visualizar. Tá? De novo. Aí volta. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Beleza? Deixa eu fazer um adendo. Nessa vez, o até tocar o céu. Depois do Lá menor, entra um baixo em Sol. Faz até tocar o céu. Até. Tá vendo? Tocar o céu. Tá? Então, ó. Até tocar o céu. Lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Lá menor com baixo em Sol. Lá menor com baixo em Sol. Até tocar o céu. Lá menor com baixo em Sol. Agora vai vir uma outra parte aqui, bem interessante, tá? Que vai entrar Lá com nona. Até tocar o céu. Que é uma parte mais suspensa, né? Beleza? Aí depois vai vir em Ré menor com baixo em Lá. Até tocar o céu. Beleza? Depois vai vir Lá com Dó sostenido. Até tocar o céu. Tô fazendo os acordes bem simples aqui, que é pra você conseguir pegar, tá? Depois toca do seu G. Até tocar o céu. Fá, Sol, tá? Aí daqui... Deixa eu repetir essa parte, né? Cadê? Até tocar o céu. Lá com nona, né? Até tocar o céu. Ré menor com baixinho em Lá. Até tocar o céu. Lá com Dó sostenido. Até tocar o céu. Fá e Sol. Daqui vai pro Geração que denuncia o pecado. Geração que denuncia o pecado. Mas ama o pecador. Três e quatro. Geração que abre mão de tudo. Por causa do Senhor. Três e quatro. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus. Facinho, né? Aí volta até tocar o céu. Aí, ó. Baixinho em Sol. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Sol maior. Sol sustenido diminuto. Até tocar o céu. E aí, assim. Aí, no finalzinho aqui, né? Rola umas voltas. Vai, não volta. Vai, não volta. E acaba em Lá maior, né? Então, eu tô passando isso. Porque senão você vai querer tocar igual a música. E vai ver que o final não vai bater. Só que fica uma enrolação de vai, não vai. Termina, não termina. E no final, acaba em Lá maior. Então, faz. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Acaba em Lá maior. Tá? A encrenca é essa aí. Gente. Eu não passei muita coisa. Porque tem muito acorde na música. E acaba ficando muito difícil de tocar. Então, não adianta eu tocar a música, né? Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Entenderam? Porque aí acaba complicando muito. E normalmente quem assiste tutorial é iniciante, né? Então, assim, como o foco é atender esse pessoal. Então, você que já é mais avançado. Aplique seus acordes do seu jeito, tá bom? Que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Lembrando, tá? Que a cifra da música tá na descrição do vídeo, ok? Então, do jeitinho que eu toquei aqui, tá a cifra aí na descrição pra você baixar de graça, tá bom? E não esquece também aí, né? Que tem a apostila com os 100 louvores aí. Tem o número do WhatsApp. Você me chama, tá? Por favor, preste atenção na mensagem automática que você vai receber, tá bom? Que aí nessa mensagem tem o link pra baixar a apostila de graça, tá bom? Tô falando isso, gente, porque tem uns santos que eles me chamam no WhatsApp e falam que eu tô fazendo propaganda enganosa, que eu tô enrolando as pessoas. E a mensagem tá lá com o link lá pra pessoa baixar a apostila. Ao invés da pessoa ler a mensagem que ela recebeu, ela prefere me ofender. Talvez porque não saiba ler, né? Não sei. Mas a pessoa prefere ofender do que ler, tá bom? Então, assim, por favor, encarecidamente, tá? Eu, William Silva, peço que vocês prestem atenção nas coisas que a gente fala e se escreve, tá bom, gente? Tô falando isso aqui no amor de Cristo, tá? Porque não é fácil, viu? Tá bom? E são crentes, tá? Que normalmente me chamam xingando, esperneando lá. Então, assim, vigiem na terra dos viventes, tá bom, gente? Bom, gente, um abraço pra vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus aí, que vocês tenham aí um 2020 abençoado, tá bom? E que venham muitos outros tutoriais aí, tá? Pra trazer crescimento pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!